Bem-vindo ao canal do Curso Bizu! Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Agora mudando para a arterite de células gigantes, ela também é conhecida como arterite temporal, arterite de Horton. É uma vasculite inflamatória sistêmica, que é a mais comum de adultos e vai ter uma prevalência maior em mulheres idosas, entre 70 e 80 anos de idade. As manifestações clínicas, a gente vai ter sintomas gerais de cefaleia recente, claudicação mandibular, desconforto à palpação da artéria temporal, pode ter uma deficiência visual recente, a polimialgia reumática, que ela é muito frequente nessa doença, e sintomas inespecíficos de febre, perda de peso, fadiga e atralgias. A cegueira é a complicação mais temida, porque ela é irreversível e a gente pode ter aumento de algumas provas inflamatórias, principalmente do VHS e do PCR. Esses pacientes, muitos deles podem ter uma anemia crônica e uma trombocitose também. Os critérios diagnósticos, eles são do Colégio Americano de Rheumatologia, eles sugerem que tenha três desses cinco critérios, né? Que é a idade maior ou igual a 50 anos, um novo início de cefaleia localizada, um desconforto à palpação da artéria temporal ou pulsos diminuídos, o VHS maior do que 50 e achados histológicos. A biópsia é o padrão ouro, porque ela tem uma especificidade de 100%, mas ela tem um alto número de falso negativo. Por quê? Porque é uma doença segmentar da artéria e aí você pode fazer a biópsia num segmento que não está cometido. Por isso que é muito importante fazer a biópsia de vários segmentos da artéria. No ultrassom, então, a gente vai ter aquele sinal do halo, né? Que eu falei que vocês não podem se confundir lá com o sinal de macarone da Takayasu, né? Esse daqui é específico da arterite de células gigantes. A gente vai ver um espessamento segmentar, né? Aqui no longitudinal a gente consegue ver, e concêntrico da parede arterial. E quando for maior do que 3 milímetros, isso vai sugerir atividade da doença. Então, a gente sabe que esse sinal é muito útil para poder avaliar essa atividade da doença, ver se você teve recidiva, se está melhorando, se está piorando, como é que está indo. As estenoses e as oclusões, elas são muito frequentes na doença aguda. E esses achados também podem ser encontrados em outras artérias extracranianas ou cervicais. Então, você pode encontrar nas biclávias, nas axilares, braquiais e até nas carótidas. Você tem que investigar a artéria desde o início dela, então, desde o tragos da orelha até a maior extensão que você conseguir nos dois ramos, que são o ramo frontal e o ramo parietal. Você vai fazer a compressão no modo transverso e vai medir esse diâmetro residual e vai comparar os fluxos nas temporais. E a clínica sugestiva, ela tem que estar sempre presente para você poder fechar esse diagnóstico. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto